Mas é possível, cadê a minha luz? Estava super clara a câmera, de repente ela fica escura. Boa noite, meu povo! Tudo bem por aí? E aí, bora para o dia 10. Dia 10 de freque e afins. E tudo mais, o que mais é possível aqui hoje? Hoje nós vamos falar sobre uma questão além do freque. Sobre a permissão, sobre receber e sobre o que a gente não considera. Sobre pedir e receber e o que a gente não considera é quando aparece diferente do que a gente acha que deveria ser. E aí, logo, a gente cancela o pedido. A gente não reconhece. Vamos convidando mais pessoas. Márcia, bem-vinda, querida! Seja bem-vinda! Já vamos iniciar. Deixa eu só avisar lá nos grupos. Que aí facilita. Deixa eu ver. Um... Tá, tá, tá. Bora, bora, bora. Vamos lá, vamos lá. Vai começar. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Agora facilita a minha visualização. Ai, eu esqueci de mandar no Telegram para as meninas. Como pode melhorar? 752 mil grupos. Tem o grupo da turma do Facelift, da turma de Barras, da turma de Processos Corporais. Então, é dividido por grupo, né? Quem fez curso de Barras, tá no curso de Barras. Quem fez curso de Facelift, tá no grupo de Facelift. Quem fez de Processos Corporais, tá no de Processos Corporais. E aí... Tem o Telegram, que é geral. Que não tem pré-requisito para entrar. Qualquer um pode entrar. E eu acabo, às vezes, me esquecendo dele. Então, vai chegando, vai se acomodando. A gente já vai iniciar. Pera aí. Bora para o... Alô, alô. Pera aí. Deixa só... Aê, maravilhosa! Bem-vinda! Pera aí, deixa eu ver onde mais. Estou disparando aqui nos grupos e avisando. E eu acabei de lembrar que eu não coloquei no Telegram. Uau! Uau! Atenção! Sejam todos bem-vindos! Eu não estou vendo, mas... Ai, bora para o freque! Ainda bem que quem assiste depois tem a opção de colocar para frente esses dois minutinhos, né? De... Meu Deus! Coloquei a mensagem ótima. Tem como colocar para frente um pouquinho e assistir de onde quiser. Hoje aqui, vamos falar sobre os presentes que a gente pede. E o que mais? Ah, sob permissão, né? Ana Laura, maravilhosa! Bem-vinda! Olha as asas, Aline e Ana. Quem mais? Ana, eu estava falando aqui que eu esqueci de colocar no Telegram. Agora, eu estou... disparando aí, ok. Geralmente, eu não convido aqui pelo... Por aqui, né? Mas eu vou. Só um tico. Quem mais vem? Geralmente... Ah, Lele! Nossa, Paulinha! Uau! Como pode melhorar? O que mais é possível? 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 Yeah! Estou disparando convites! Disparem também! Ih, olha! Uau! Ai, gente, é muito engraçado isso, né? O dedo vai... O dedo vai sozinho. Por que que o dedo pula? Vocês sabem por que que o dedo pula? O que que é? Ponto de vista? É... A Ana Cláudia, espaço... Espaço Sete Luzes. Também. Deixa eu convidar. Peraí, peraí. Espaço... 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 Ixi, acho que não é não. Será que é sete luzes? Ah, tá bom. Tudo bem. O que mais é possível aqui? Vamos ver. Sete luzes. Ai, achei. Ótimo. É sete luzes espaço. Espaço... Do que você tá consciente. É boa, né? Não, dedinho vai... Tic, 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 tic... E aí, tipo... Pula, 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 pula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Meneidás. Eu escolho... É... Não tô criando um ponto de vista fixo, nem nada. Mas... É... Deixar as... O tempo, sabe? Trabalhar com o tempo... Menor... Pode, pula, 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 pula. Menor pra facilitar as... Mas é ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conexão da permissão, então. Tá todo mundo na permissão de receber tudo de todos? No interessante ponto de vista? Quanto a gente tem aplicado um interessante ponto de vista em várias áreas da nossa vida pra estar em permissão pra receber tudo? Ou não? Ou não? Tem lugares que a gente não escolhe receber. Que a gente ainda cria muros e barreiras de separação que ainda não desce. Como seria se a gente trabalhasse com essa ferramenta? Que é muito simples. E por ser tão simples, às vezes a gente até ignora ela. Põe ela na gaveta. Guarda ela. Tipo... Que é simplesmente repetir, 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 repetir. Até isso se tornar leve, né? Leve. Olhar pra aquela situação... Peraí, peraí. Só um segundo. Deixa eu só clicar aqui no... No perfil. Pra... E olha... Hum... Gente, cadê a live? Ah, tá. Que tem 450 mil pessoas fazendo live na mesma hora. Aí, tipo assim, você vai vendo as bolinhas. E assim, cadê eu? Onde eu estou? Então... Ok. Agora, por aqui, eu consigo acompanhar. Yara, lindona! Bem-vinda, amor! Ó, então, é o seguinte. O que que acontece? A gente... Ao invés de se conectar com esse recebimento, a gente corta... O que eu sei sobre isso? A gente corta o recebimento de tudo e de todos e fica nesse... Nesse ganho do muros e barreiras, né? Nessa compensação, porque sempre tem algo que a gente está ganhando aí, né? Nem que seja nhé. Nem que seja receber menos. Nem que seja permanecer não menos. Mas, alguma coisa tem, né? E eu estava vendo um vídeo da Ju, da Ian, agora há pouco. Que ela estava falando sobre conscientizações que ela recebe no chuveiro. Eu achei o máximo, porque eu também tenho isso. O chuveiro é surreal, cara. Eu já tive experiências no chuveiro que são assim... Sabe? Nem sei colocar isso em palavras. Tipo assim... Deu trazer pessoas e... Como se fosse... Gente, eu não sou consteladora, tá? Eu já participei de várias constelações. Já vi muito material de constelação. Já fui constelada. Mas, não tenho essa... Enfim, a formação e tudo mais. E aí... Ah lá, vocês também, maravilhosos! Aê! A água é um fluxo. É um fluxo. E convida a gente ao fluxo exato, né? Parece que limpa. Limpa. E aí, o que acontece? Teve uma vez que foi muito incrível. Que eu fiz tipo uma constelação. Sem ser consteladora. Mas é que eu meio que convoquei algumas pessoas da minha família. E fizemos uma roda de conversa. Tudo energético. Tipo assim... Veio um, veio o outro, veio a outra. E aí, eu... Ele falava, meu pai... Falava algumas coisas pra mim. Tipo... Tudo no energético, gente. E aí... Chorando. E aí, nisso, minha mãe chegava. E tipo assim... E eu no banheiro. Só... Num banho de 45 minutos. Quando eu saí no banheiro. O que que foi? Falei, sei lá, interação do que que aconteceu ali dentro. E eu tava leve. Eu tava no... Falei, cara, que massa. Foi libertador. Foi incrível. O tanto de coisa que apareceu. O tanto de coisa que... Incrível. E aí, voltando no... Pra comentar o que a Gil falou, né? E... Ah lá. A Ana. Cai várias fichas. É isso. Gente, como é, né? Esse fluxo da água. O banho. Essa... Uau. Vai, né? Parece. E só vai. E é demais. Então... O que que acontece? A Gil comentando sobre isso. Sobre as fichas que caem dela, né? No banheiro. No banho. E aí, falando um pouquinho sobre a questão do receber. Então, assim, quando a gente pede algo e esse algo não aparece da forma. Eu falei já algumas vezes disso aqui. Não sei se foi nessa temporada do Freck ou se foi na bola de energia lá do YouTube. Mas, enfim, pode ter sido nos dois, né? Porque a gente tá aqui trabalhando nesse movimento de permissão pra tudo e pra todos. Pra desenvolver e ser isso cada vez mais. Versus essa abertura pra pedir e receber todos os presentes que estão disponíveis pra nós. Nós, a todo momento, tem presente vindo e a gente pode se conectar e pedir, né? E perceber na hora desse recebimento. Por quê? Às vezes o presente não vem como a gente acha que deveria vir. Como a gente idealizou, como a gente criou e colocou toda uma expectativa que ia vir com um laço. Aparece diferente. E aí, o que a gente faz quando aparece diferente? Ao invés da gente... Opa, peraí. Não é daquele jeito que eu pedi, mas ok. Tem a ver com o meu pedido. Não, a gente vai e cancela o pedido. E o universo tá todo lá. Quando a gente pediu pronto pra se mobilizar e fazer a coisa acontecer. Aí, logo, eu olho... Não, não, não. E não fui eu que pedi. Ah, não, não. Esse pedido não é meu, não. Cancela. Aí, ó. Eu peço, peço e não recebo. Não aparece, tá vendo? Mas, gente, tá vindo e você não tá reconhecendo e tá cancelando todos os pedidos. E uma outra coisa, quando a gente pede mais clareza... Então, por exemplo, a gente se conecta com algo que a gente escolhe. Ah, eu escolho que o meu negócio prospere e mais e mais, que os clientes venham, que, sabe? A coisa flua. Ok. Estou pedindo por mais clientes, né? Pro meu negócio melhorar. Ok. Pedir. Aí, o que mais que eu peço, às vezes? As pessoas que estão aí já engatadas, engajadas da consciência. Mais clareza. Mais clareza com relação a isso. Dê mais consciência aqui. Pra eu, né? Atualizar tudo isso. Pra eu me conectar com as ações. Pra eu materializar isso. E eu começo nesse fluxo de pedir mais conscientização, mais clareza. E aí, o que que acontece? Aparece o oposto. Você recebe o oposto. Aí, você é doida. Eu já vou ler o comentário dali. Aí, você, tipo... Como assim? Eu tô pedindo mais cliente. Eu tô pedindo prosperidade. E meus clientes sumiram? Como assim? Não tem mais ninguém. Que pia é essa? O que que tá acontecendo? Mas parece que o universo tá contra mim. Você, junto com o fluxo de clientes e prosperidade do teu financeiro. Você tá pedindo por mais clareza e mais consciência. E às vezes, essas conexões, isso tá aparecendo só pra te mostrar onde é que você está, percebem? Onde é que são os pontos que requer que você olhe pra isso e mude isso e limpe a carga que tá por trás disso pra coisa fluir. Então, às vezes, é só sobre... Essa... Olha, olha aqui. Aí, você... Pô, mas não tá vindo, cara. Nossa, eu acho que eu tô muito... Sei lá, eu acho que eu tô muito errada. Eu devo estar fazendo... Tudo que isso é. Traz a tona e aparece nos nossos mundos. Ui, vamos agora destruir, descriar, eliminar, cancelar, soltar, 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 soltar e atualizar. Atualiza, 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 atualiza quem sou eu agora, quem sou eu agora, quem sou eu agora. Ok. Deixa eu ler aqui que a Aline colocou. É meio que a gente tem que estar preparado pra receber aquilo. Então, o que aparece primeiro é o que se requer pra isso. É meio que a gente tem que estar preparado pra receber aquilo. Então, o que aparece primeiro é o que se requer pra isso. É, às vezes, é só um passo pra... E aí, vai aparecendo também essas conexões de... Pode toque, mamãe linda! Deixando a Adriana, bem-vinda! Herbert e Sandra, não sei se vocês estão mais por aqui, mas sejam muito bem-vindos. A gente já começa o nosso freg, tá? A gente só tá olhando pra algumas áreas onde a gente pede os presentes e a gente não reconhece esse fluxo incrível, maravilhoso, dinâmico do universo. Então, percebam onde a gente tá pedindo e cancelando o pedido, pedindo e cancelando o pedido, pedindo e cancelando o pedido. E aí, assim, dessa forma, poxa, ele tá de mal de mim, né? Só pode, só pode ele tá virando as costas pra mim, o universo não tá mais como ele era antigamente. Parece que eu não sei. Será que... né? O que que é? Então, bora, bora nos conectar com tudo isso e tá nessa percepção, nessa atenção, é atenção, é presença, presença. Essa presença constante pra... Uau! Isso aqui tem a ver com o meu pedido, né? Nossa, mas tá diferente, né? Ok, recebo, recebo, recebo. E o que mais é possível? O que mais eu tenho aí? O que mais? E bora. E aí, total conectado com o recebimento, está um interessante ponto de vista sobre tudo e todos, a todo momento. Quantas conexões do passado, quantas conexões do passado a gente ainda não soltou? Tem uns que vão falar, ah, perdão, perdoar, mas seria soltar mesmo. Soltar no sentido de, quando você se conecta com aquela pessoa, com aquele acontecimento, quais são as sensações que você percebe no seu corpo? Ok? Então, se tá... Tem coisa aí. Porque senão ia estar só... Legal. É, tem aquele acontecimento no passado. Muito interessante. Interessante. Ok. Aconteceu. Foi. E é isso. Né? Simples. Deixa eu ver. Meu, meu, tem muita coisa pra mim aqui. Meu, tem muita coisa pra mim aqui. Porque hoje eu tô com um sono da bexiga. Você tá dormindo, Lini? Não acredito. Desde que o assunto começou. Ah, minha mãe, libera geral. O que você está evitando? Uau. Sobre tudo isso. Sobre abrir mão dos seus pontos de vista interessantes. Pode ser que isso... Gente, é engraçado. Quando a gente começa a liberar essas situações do passado, do presente, né? Enfim. E começa a fazer um interessante ponto de vista e soltar tudo que tá fixo aí. Porque às vezes a gente tá evitando liberar porque a gente agarrou um amor tão grande. Sobre todas essas razões e justificativas pra odiar aquela pessoa. Pra ter um ranço da outra. Pra não ter que esbarrar com a outra. Pra ter, sabe, motivo pra não encontrar. Pra não... Porque fez isso. E aí, às vezes, a gente não quer abrir mão disso. Deixa aqui comigo. Porque aí, se vai que eu faço interessante ponto de vista e eu olho pra cara dela e falo... Ah, tô tranquila, tô leve. Ai, vamos tomar um café? Como assim? Não posso, não posso. Tem que me manter aqui. Nessa posição. Porque o que ela fez é inadmissível. O que ela fez comigo é... Onde já se viu, sabe? E aí, a gente fica mantendo várias historinhas e várias conexões solidificadas do passado. Então, como seria a gente olhar pra essas situações que estão ali presas? Seja questões do trabalho. Aquele chefe que te mandou embora por justa causa. Sendo que não tinha justa coisa nenhuma. Porque você não fez nada pra tomar uma justa causa. Do teu ponto de vista, você... Muito pelo contrário. Você era uma excelente funcionária. Maravilhosa. Incrível. Dedicada a uma pra aquela empresa. Ai, meu Deus do Senhor. Sabe assim... Era minha vida. Era minha segunda casa. E aí, como assim? Ele me manda embora. E eu vou de mão a banana sem perder os direitos. Porque ele me deu justa causa. Não, meu Deus. Então, eu não posso liberar esse chefe. Porque eu tenho que manter. Porque não foi justo o que ele fez. E blá, 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 blá. Chamar tio Gary aqui. Chega, tio Gary. Gente, porque não sabe, Gary Douglas é o fundador da Access Cultures. Um ser incrível, maravilhoso e bem... 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 Bem massa. É... Então, agarrou o amor, pode ser. Olha lá. Nossa, meu agarramento é com a minha mãe. Uou! Freque, 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 freque. Então, todas as razões e justificativas que você está usando para manter todo esse peso com relação às escolhas dela, o que ela fez ou o que ela não fez, o que ela deveria fazer, o que você acha que você está disposto a destruir, descriar tudo isso e abrir mão dessa barreira gigantesca, independente do que ela vai escolher, se ela vai continuar sendo, ah, mas ela, ela não, sei lá, ela é seca, ela não fala comigo, ela não se importa comigo, escolha dela, ou ela grita comigo, ela é mal educada comigo, ela me trata mal, ela, o que mais? Ela, como é que fala, gente? Tipo, arma para mim, sabe? Criar armadilhas, por exemplo, com a família, faz, ah, você, nananã, aí você chega, como assim, fala, não é falar mal de você, mas como se criasse situações para te deixar constrangida, enfim, o que quer que seja sobre ela, é ela, são as escolhas dela. Isso, ela disse sim, tá, chega, enfim, o que quer que seja isso, destrói, descria, libera, cancela, então vamos contribuir aqui com a nossa amiga, e se você está chegando depois ou está vendo a gravação, percebe qual área da sua vida você tem mantido, sabe, esse julgamento, essa distância com N, infinitas justificativas sobre o que você não pode deixar essa situação leve, porque não é sobre você, porque você é vítima de tudo isso, porque o outro está fazendo com você, porque o seu marido, ele é muito ruim, ele é muito manipulador, ele te traiu, porque onde já se viu, e porque os seus filhos, porque os seus filhos te maltratam, não te ligam, não te, o que quer que seja e que está à sua volta, que você encontra essas razões e justificativas para se manter nessa postura de julgar, não, mas eu não estou julgando, é um fato, eles são assim, e ai, o outro dia se viu, você está, senão isso ia ser só um, ah tá, eles escolhem isso, tranquila, maravilhosa, não sou vítima de nada deles, nem de nenhuma situação, então, tudo que tem aí, todos os julgamentos, todos os pontos de vista fixos e raizados, tudo que está fixado, condensado, trancado, na sua rede neural, na sua rede neural, na memória celular do seu corpo, tornando isso muito mais pesado, tornando isso super, mega, significante, tudo isso, todas essas coisas, todas essas informações, todas essas conexões, e tudo que esteja oculto, secreto, não visto, encoberto, sobre tudo isso, todos os seres que contribuem para que isso se mantenha, que de alguma forma consciente ou inconsciente se alimentam disso ou ganham algo com isso, mantendo essa situação sua com outras pessoas, nesse peso, nessa dificuldade, o que quer que tem aí, vocês estão dispostos agora, abrir mão de tudo isso, isso, soltar tudo isso, cancelar, destruir, descriar, rescindir, revogar, retratar, renunciar, qualquer tipo de acordo que vocês tenham feito, contrato, pacto, para manter isso em vigor com essas pessoas, vocês estão dispostos a abrir mão, real, verdade, de tudo isso, real, real, verdade, verdade, verdade mesmo, verdade, 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 sim, sim, ok, solta, 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 Libera, 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 cancela, 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 cancela. Atualiza, 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 atualiza. Vai atualizando você, atualizando todo o seu corpo, a memória celular do seu corpo, sua rede neural. atualiza, 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 atualiza atualiza, atualiza, atualiza Ok? Como está? Tudo bem por aí? Então, é isso Se perceber que Ah! Ainda tá, tá Interessante ponto de vista que eu tenho, esse ponto de vista sobre as escolhas dele, dela, deles, delas. Interessante ponto de vista que eu tenho sobre tudo e todos. Baixando todos os meus muros e barreiras. Atualizando, atualizando, atualizando tudo agora, quem eu sou. Eu escolho permissão. Eu escolho estar em permissão pra tudo e pra todos. Permissão aqui, por favor. Assim. Permissão. Chega. Chega mais. Aqui. É isso. É isso. Ah, mas eu... Vai. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Pode ser que isso já sumiu. Mas, independente do que você pensou agora, Apesar que esse conteúdo vai ficar gravado. Depois você pode voltar e mentalizar uma outra pessoa. Mas, enfim. É simples assim. Simples assim. Rápido, dinâmico. Pragmático. É isso. É isso. Ok? Então, agora vamos para o freque. Vamos fraturar agora toda a insanidade. Ah, vamos fraturar toda a insanidade que tá criando. Ai. Tá esquentando. Então, vamos. Vamos fraturar agora. Pera aí. Deixa eu ver aqui. Vamos fraturar toda a insanidade. Eita. Que cria todo esse espaço de anticonsciência. Que é o julgamento puro. A separação pura. Onde eu não tô aberta pra o que o outro escolhe. Porque assim. Se o outro tá escolhendo isso. A gente não tem que entrar em espaço de entendimento. Ah, não é sobre. Ah, é que eu tenho que entender. Não. Mas, vamos mudar e virar. Como se a gente estivesse do lado de lá. Ok. O que o outro vê? Não sei. Eu não tô lá. Eu tô vendo daqui. Ok. O que o outro pensa da vida? O que o outro recebeu? Né? E se conectou nessa vida aqui. Desde que nasceu. O que mais? E pra quem acredita que tem antes disso. E antes disso. E antes disso. Pra quem acha que começamos agora. Também tá tudo bem. Tá? A gente não tá pra falar. Quem acha que teve antes. Ok. Quem acha que começou agora na barriga da mãe. Também ok. Todas essas informações que essa outra pessoa recebeu. E tudo isso. E todas as outras coisas. E todas as influências. E tudo que ela compra dos outros. E tudo que ela capta dos outros. Que nem é dela. E tudo que ela reproduz. O que quer que seja. Faz com que ela escolha assim. E ela reproduz dessa forma. Ela vai e xinga. Ela vai e briga. Ela vai e ignora. Ela vai e manipula. Ela vai e trai. Ela vai e faz o que ela quiser. Ok. E é só um ângulo ali. Que ela olha. E ela acha que é isso. E é o que ela consegue fazer. O que ela sabe fazer. O que ela acha que tem que fazer. Ou às vezes pode ser que ela até faça. E depois ela se julgue pra caramba. Que eu disse. Viola não podia ter feito isso. Sim ou não. E tá tudo bem. Então. Se a gente abre essa permissão. Olha como flui. Como não fica uma coisa. Sabe? Então. A anticonsciência é justamente aí. Onde a gente. Piii. Foda-se. Foda-se o que o outro. Não admito. Não aceito. Não pode. Onde é civil. É errado. É errado. É errado. E eu sou a julgadora do mundo. E eu não quero saber qual é o olhar que tem lá. Lembre-se. Não é sobre entender. Tá? É só sobre. Permitir. Que o outro escolha o que ele escolha. Não precisa ter clareza do que. Por que que ele escolhe isso. Mas por que que ele resolveu fazer assim. Mas por que. Não. Não é por que. Ok. É. Não sei se estou sendo clara. Mas beleza. E não é assim que funciona. Essa realidade. Ela leva a gente para o espaço. A todo momento. De que. Ou você está certa. Ou você está errada. Ou os outros estão certos. Ou os outros estão errados. Ou você está dentro do modelo aceito. Bonito. Ou você é feia. Porque você é feia. Não pode. E você não vai conseguir nada na vida. Ou você faz uma cirurgia plástica. Ou você faz várias cirurgias plásticas. Ou você vai ficar deprimida em casa. No quarto trancado. Porque você. Porque é assim que funciona aqui. E essas ferramentas da Axis Contas. Vem para falar assim. Ei tio. Chega. Chega aqui. Existe uma realidade diferente dessa. Que você pode escolher. Ok. Essa. Não. Imagina. Está maluca. Está piradona. Vanessa. Nossa. A gente fala dessas ferramentas. Sim. Existe uma realidade diferente. Onde você simplesmente. Permite que o outro seja o que. E você passa a sair dessa separação. De bonito e feio. Ai. Certo e errado. Bom e mal. Ok. E aí você fica aonde? No interessante ponto de vista. Que você consegue ter mais fluidez. Porque aí. Teus muros. Que essa realidade te coloca. Faz um muro. Fia. Constrói esse muro. Não. Minha mãe não fala isso não. Faz tipo. Vamos supor. Constrói um muro de concreto. Olha. Pega um muro bem. Porque né. Você tem que separar daqui. Dali. 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 Enfim. Sabe. Tudo isso que foi construído. Que você tem que se separar. Simplesmente com essas frasezinhas. Com esses comandinhos. Que parecem às vezes até. Ai. Que coisa fofa. Ai. Que estranho. Ai. Que diferente. Você. Simplesmente passa a funcionar de uma outra forma. De uma outra forma. E ai. Ter mais leveza com as pessoas e as situações. Mais alegria. Mais facilidade. Mais glória. Facilidade. Alegria e glória. Facilidade. Alegria e glória. Quem tem sido facilidade. Tem convocado. Facilidade. Alegria e glória. Diariamente. É porque assim. Às vezes as ferramentas são tão simples. E assim. Que a gente às vezes. Ah. Deixa aqui. Eu acho que eu preciso de um processo verbal agora. Master. Power. Punk. Rock. Para. Falar. Tem hora que vem umas coisas aqui gente. Que são. Enfim. Que aparece. E ai vai conectando uma coisa na outra. E fica gigante. Mas. Às vezes com o simples. A gente já consegue. Mudar completamente a energia das coisas. Por exemplo. A quem pertence. Isso. A quem pertence. É uma ferramenta. Ai. Alguém pediu para eu falar. Dessa ferramenta. Explicar dela. A Sandra. Acho que é. Né. A Sandra. É. Então. Vamos falar da quem pertence. Isso. Rapidinho. Seguinte. Nós. Somos seres psíquicos. A que vocês consideram. Que a gente é tipo. Como se fosse um bobo esponja. Psíquico do universo. Que a todo momento. A gente está captando. Pensamentos. Emoções. E sentimentos. Independente do grau disso. Agnes. Mas eu não tenho sensibilidade nenhuma. Eu não tenho. Não. Todo mundo. Ou todo mundo. Tem pessoas. Que tem uma sensibilidade maior. Né. E percebe isso. Assim. Numa intensidade. Ok. Tem mais clareza disso. Mas todo mundo. Todo mundo. Não é um dom. E uma habilidade exclusiva de alguns. Todos os seres do planeta. Captam pensamentos. Sentimentos. E emoções. Das outras pessoas. A que vocês consideram. Que são. 98. Se eu não me engano. No último manual. Estava 99. 99. 99. 99%. Do que a gente pensa. Do que a gente sente. Das. Dores. Incômodos. Que aparecem. 99. 99%. Não são nossos. Então. A todo momento. A gente está nessa. Antena. De captação. Captando os sinais. Das outras pessoas. E a gente também emite. Os nossos sinais. Né. Todo momento. Assim. Essa. Informação que vem. Informação que vai. Vucu. Vucu. E vai de cá. E vai de lá. Olha lá. A Aline colocou. 99.99. Segundo da turnê. Então. Assim. Caramba. O nosso. O que. O que realmente é nosso. É. Cara. Muito pouco. Percebe? Então. O que que a gente. Não está considerando. Sobre todos esses. Pensamentos. E vontades. Não. E tudo que a gente. Falou antes disso. Que a gente estava falando. Da questão de. Abrir mão. Desse julgamento. Abrir mão. Desse ranço. Dessa coisa. Não. Mas o dia civil. Que essa pessoa fez. Não. Não tem como. Sabe. Eu tenho que manter isso aqui. E se isso. Não for nem seu. E se esse pensamento. For de outra pessoa. Que viveu. A mesma conexão. Tem uma mãe dessa. Tem um marido desse. Tem um filho desse. Tem uma. Sei lá. Dessa. Desse tipo. Essa né. Só uma. Até parece. E todas essas. 450 mil pessoas. Que tem uma situação. Dessa. E que pensam. Sobre isso. E que. Estão. Conectadas. A essa realidade. Que é. Do certo. E do errado. Do bom. E do mal. Do bonito. E do feio. E aí. Você. Simplesmente. Na sua antena. Maravilhosa. Incrível. É verdade. Tenho que segurar. De todas as formas. Eu tenho que manter isso aqui. Rígido e sólido. Eu não posso me desfazer disso. Porque. E nem é seu. Essa cacatura. Então. Tipo assim. Nem. É seu. E. Ah. Mas está doendo aqui. Eu acho que deu mal jeito. Eu acho que eu dormi. De mal jeito. Eu acho que. Pergunta. A quem pertence isso. Antes de criar. Todas as razões. E justificativas. Para. Falar que é seu. Ah. Mas meu estômago. Eu acho que está doendo. Eu acho que deve ter sido. Exagerei. Eu comi lanche ontem. À noite. E eu acho que. Pergunta. Quem pertence isso. A quem pertence isso. A quem pertence isso. Antes de fixar tudo em você. Já que agora. Você tem clareza que. A tua porcentagem é mínima. E grande parte das vezes. Nada disso é seu. Então. É isso. Sandra. Ficou claro para você? É isso. Muitas das vezes. Não é nosso. E em alguma das vezes. Vai ser. Na hora que você perceber. A intensidade. Não é. Nessa imensidão. Que parece que. Sabe. Aquilo está. Meu Deus. Parece que está. Matando seu corpo. Aí você faz. 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 Fica. Só aquela coisinha. Assim. Leve. Sutil. Ah. Nossa. Nem. Sabe. Nem dá tanta. Mas. É sobre isso. Então. Ótimo. Aí. Que linda. Então. É isso. A quem pertence isso. Você pode repetir. Todo momento do seu dia. Porque a todo momento. Você está se conectando. Com todos. O DEM fala. Que se a gente fizer. Três dias seguidos. A gente vai conseguir. Essa desconexão. Quem aqui. Boa. Quem aqui fez. Três dias seguidos. De a quem pertence isso. Fala. Três dias seguidos. Acordando e dormindo. Não a quem pertence isso. Pensou. Acho que eu vou no banheiro. A quem pertence isso. Eu. Vou deitar no sofá. A quem pertence isso. Eu vou. Qualquer coisa. Nossa. Esqueci. Que eu tenho que. Ligar. Para. A quem pertence isso. Nossa. Qualquer pensamento. É assim. Tipo. Tudo. Tá bom. Ai. Vocês são maravilhosos. Tá. Lindona. Sandra. Ah. Você tá fazendo Sandra. Maravilha. Maravilha. Ó. Aline. Você tá aí. Me conta. Se você fez. Faço algumas vezes. Só que quando tem algo. Então. É isso. Geralmente. A gente só lembra disso. Quando alguma coisa acontece. Dá algum. Ah. Doeu. Travou. Ai. Tá. Tá muito agitada. Tá muito. Pararã. Tá. Tá pensando. Sei lá. Faço as vezes. Ai. Maravilhosa. Então. Meu Deus. Não. Eu tô falando isso porque. Eu também não consegui fazer ainda. Direto. É tipo. Direto. Direto. Lembro. Mas mais facilitando os outros do que em mim. Né. Verdade. Quando a gente as vezes vai indicar pra alguém. A gente. Pá. Mas na hora que as vezes a gente está naquela situação. Não. Mas se bem que. Essa é uma ferramenta que eu incorporei bastante. Assim. Eu me conecto com ela fácil. É uma coisa assim. Bem. Já instantâneo. Mas. Eu. Não. Consegui. Não consegui. Eu não escolhi. O diretão. Sabe. O 24 horas. Três dias seguidos. Lá. Mas. Que mais é possível. Mas é uma coisa assim. Que eu já. Na hora. Já. Conecta. Pra tudo. 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 E. E é isso. Pra lindona. Bem-vinda. Então. Que mais? Pra mim melhorou bastante também. Mas pode melhorar. Né? Ó. E como vocês estão? Quem participou aqui. Antes. Do. Das liberações aí. Das pessoas. Boas. Dos pesos. Dos pesos. Vocês estão bem agora? Como tá? O corpo. Tá muito mole. Muito leve. Ah. Que eu ia falar sobre isso. E aí. A gente foi. Pegando outros ganchos. Mas. Essa questão. De quando a gente. Começa a liberar. Os pontos de vista. Que a gente tem. Ai. Que linda. Gratidão. Querida. Tô com sono. Mano. Que pertencismo. Tá mole. A Lili tá mole. Não. Fica tranquila. Isso é normal. Isso pode acontecer. Isso pode ser várias coisas. Né? O que você percebe sobre isso? Por quê? Tem a conexão sim. Do começo que você colocou. Né? Que às vezes. O que. Você tava. Evitando. Sobre. Nossa. Nós nem fizemos freque. Ainda. Sobre essa situação. Nós vamos fazer. Aí. Fran. Isso mesmo. Tá fazendo freque sempre. Isso mesmo. Então. Assim. Sobre a conexão. No começo da live. Que você estava. Evitando. Algo. Sobre. Esse. Papo. De permissão. De interessante. Ponto de vista. De. De. Abrir. Né? Pra. Receber. Tudo mais. Ok. Mas. Agora. Pode ser. Que também. Seja só um espaço. De. Sabe. Quando. Libera. Por quê? O que que acontece? Quando a gente começa a abrir mão. Desses. Pontos. De vista. Fixo. Que a gente tem. Sobre algo. E alguém. Sobre o julgamento. Desse. Daquele. E. Sabe. Soltar isso. O que acontece? É que a gente percebe. Um estado. Nunca percebido antes. Às vezes. Pode ser. De tipo. Nossa. Eu tô muito leve. Eu tô muito. Sabe. Como se. Sei lá. Agora. É. A questão do sono. Também não sei. Pode ser o horário. Pode ser o seu dia. Ou pode ser a quem pertence isso. Ou pode ser várias coisas. Então. Perceba. Faça perguntas. Porque você sabe o que que é. Onde tá isso aí. Mas. Mas. Só pra contextualizar. Pra todo mundo. O que pode acontecer. É vocês. Se perceberem. Mais leves. Quem fez. Os exercícios. Anteriores. Aqui. Quem não fez. Vai ficar gravado. Também. Você pode vir. Ouvir. Mentalizar alguém. Ou alguma situação. E. Colocar isso. Pra liberar. E aí. Quando. Você solta. Né. Sobra espaço. Você fica mais. Uf. Eu lembro que eu vi alguém falando. Agora eu não lembro onde foi. Falando que. Nossa. Que se conectou com essa energia. Né. Começou a liberar pontos de vista. Liberar julgamento. Liberar. 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 E. E aí. Gente. Quem foi? E falou que achou que ia morrer. Que tipo. Meu Deus. Eu comecei a ficar num estado tão leve. Tão plena. Tão. Tipo assim. Sabe. Tão iluminando. Como se tivesse. Será que eu tô indo embora? Porque. Tipo assim. Aqui. A gente não tem o costume de se perceber assim. Por conta de tudo que tá ali direto. Que a gente se alinha e concorda. Ou resiste e reage disso. Daquilo. Justamente dessa separação. Que eu tava comentando. Então. Por isso que. Não. Eu acho que eu tô partindo. Será que. Já tá na minha hora? Por isso que eu tô sentindo essa leveza. Ai. Mas. Muito engraçado isso. Fran. Deixa eu ver aqui. Somos inteiros. E fora de padrões. Isso mesmo. Então. Vamos fazer o freque agora. Todos os freques. Mas. Vamos começar com o freque específico. Dessa situação. Que é essa situação conectada aos nossos ganhos. De. Manter o julgamento. Existente. Manter o julgamento enraizado. Manter essa separação ainda presente. Então. Vamos lá. Nos conectando agora. Ativando a energia nas nossas mãos. E fraturando toda a insanidade que tá por trás aí. De todos os julgamentos que a gente tem ou tinha. Eu acho que muita gente aqui vai já colocar como tinha. Mas ok. Todos os julgamentos. Pontos de vista fixos. E raizados. E raizados. Sobre alguns seres. Alguns acontecimentos. Fraturando toda a insanidade que tá por trás disso. E que mantém isso vital, valioso e real e existente na nossa realidade. Fraturando agora. Imediatamente solta essa energia. Freque. 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 5, 9, 11, 14, 19, 20. 5, 9, 11, 14, 19, 20. 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 20, 20, 20, 20 Nossa Foi bem Bem desafiador fazer esses números agora, hein? Tipo, secou minha boca E Nossa E eu Go back to For me to Return to me, my Butter, this real Check out Right and wrong, good and bad, but on the back on any shirt But more than me Ok Ok Gente, eu tô falando Se eu falar algumas coisas que vocês não entendam Alguns entenderão que já fizeram alguns cursos avançados Não tem problema Relaxa, recebe São comandos, às vezes, pra liberar algumas energias Que começam a aparecer conforme a gente vai mexer na Né? Vai mexer lá na caquitia E aí Começa a vir a tona E Que venha, meu amor Que se apresente Vamos sair aí da Da moita Moita que não, meu bem Bora Então Continuando Vamos fraturar Porque na hora que eu tava fazendo Já veio uma outra conexão Que a gente fez ontem Se eu não me engano Apareceu ontem E eu escolho manter isso Então Mas a boca tá bem Tipo Ok Bora Fraturando toda a insanidade Que tá criando Solidificando Toda essa separação Nos mantendo presas De alguma forma Consciente ou inconsciente Na programação dessa realidade Fraturando tudo isso Agora Imediatamente Solta essa energia Freque 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 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 5, 9, 11, 14, 19, 20 20, 20, 20, 20 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 3, 4 Ok Caramba, meu povo Corno 16 Como pode melhorar? Sabe o emoji do foguinho? Eu podia fazer Se eu tivesse aqui um filtro Então parece ser um foguinho Olha aqui, meu povo Para com isso Que mais é possível Agora Vai Vamos, continua Vamos agora fraturar Nós vamos conectar Com o espaço de aprisionamento Dos seres diferentes É isso Os diferentões Eu vou colocar assim Que fica mais leve Então Todos os seres diferentões Como nós Esses seres buscadores Criativos Que estão sempre querendo mais Mais conhecimento Experimentam Se jogam Se jogam em novos projetos Que são super julgados Como sendo super errados Que se julgam bastante também Como muito errados Então esses seres Esses seres que estão aí De alguma forma Aprisionados Por conta de tudo que foi criado A volta deles ali É isso Se conforma com isso Não tem o que fazer Para Você já Para não Então toda essa Programação Que foi Implantada Nesses seres Criando Essa Essa dificuldade Às vezes De eles se jogarem E escolherem Diferente E acessarem nós E acessarem as ferramentas De access Independente se vai ser Através de nós Ou de outras pessoas Ou sabe Se libertarem De tudo isso Desse encarceramento Vamos nos conectar A esses seres E encaminhar Essa contribuição Que esses seres Estão pedindo Para nós De alguma forma Tá Deixa eu ver aqui Todas as máquinas Dos falsos Estados De ser Então vamos lá Para o freque Fraturando Toda Insanidade Que cria Essa inconsciência Essa anticonsciência Em todos Esses seres Que tem Dons Capacidades E habilidades Surreais E de alguma Forma Estão aprisionados E encarcerado Encarcerados Nessa Programação De Julgamentos E impossibilidades E meio que quase Já entregando Os pontos Quase que já Num espaço De desistir De tanto Que eles já Tentaram E criaram E foram Tão julgados Que já estão Deixando Deixando Para lá De seguir O seu saber De seguir Aquela voz Que grita Dentro deles Estão Contribuindo Com todos Esses seres Agora Para quebrar Toda essa Barreira Toda essa Programação Fraturando Tudo isso Imediatamente Solta Essa energia Freque 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 E agora vamos para o governo, todos que mandam aí, os donos dos bancos, os presidentes, assessores, chefe de não sei o que, não sei o que lá e tudo, todos esses e todos os outros, sem nenhum julgamento sobre eles, barreiras baixadas, para que a gente possa acessar tudo isso, possa ser a contribuição que nós podemos ser agora, e total permissão sobre eles e suas escolhas, a gente só reconhece algumas coisas e está tudo bem, ok? Então vamos lá, faturando toda a insanidade que crie inconsciência e anticonsciência nas escolhas desses seres, que têm o poder nas mãos, que escolhem às vezes só para eles, para os deles, que querem manipular e ter mais disso a todo custo. E todos os seres que estão em volta deles, contribuindo para que mais disso seja criado, mais separação. Então, fraturando tudo isso agora, imediatamente, solta essa energia, freque, 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 freque. Freque, 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 freque. Agora, fraturando toda a insanidade dos seres do Brasil. Todos os políticos do Brasil. Os que estão, os que vão entrar, sem nenhum julgamento. Se quem vai entrar, você gosta de quem vai entrar e está a favor de quem vai sair, quem vai entrar. Ou quem, ao contrário disso, você gosta de quem está saindo, não queria que quem vai entrar, entrasse. Porque você tem um monte de julgamento que quem vai entrar é não sei o que lá, não sei o que lá. Ou quem vai sair, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Ótimo isso, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pega tudo isso, joga na privada e dá descarga. Porque isso não cria mais para o planeta, nem para a sua vida, né? Porque assim, o que acontece com você reverbera no todo. Então, o quanto dessa caca toda, que fica sendo somatizada dia a dia, se é tipo, porque... É que quem torce para quem vai entrar, está mais tranquilo. Às vezes, não está criando... Está criando caca de todo jeito. Está criando caca porque está nessa... Ah, bem feito! Ah, vai sair! Não vejo a hora! E piriri, parará! E continua na separação, querendo provar que está bem? Não, minha escolha é certa. Lero, lero, lero. Ok. E quem... Ah, vai sair, mas como esse vai entrar na caca? De onde se viu? Não pode? Não pode... Tudo isso. Todas essas coisas só contribuem para materializar e manter ainda essa realidade de separação mais fortalecida, vamos dizer assim. Fortalecida, mas firme. E você, claro, mais presente nela, fazendo mais parte dela. Então, o convite aqui é para... Vamos, 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 vamos para a outra. Vamos criar a nossa. Você pode criar a sua com mais leveza. Então, o que é que tem aí de caca? Nesse momento, a gente solta, 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 libera, 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 cancela, cancela, cancela. Destrói, desce, se conecta agora com todos os seres do Brasil, todos os políticos do Brasil, todos os partidos, todos que estão eleitos, os que estão concluindo o seu mandato. Então, todos esses, todos esses, inclui todos eles. E vamos ser a contribuição que nós podemos ser para todos eles agora, nesse momento, fraturando toda a insanidade que cria inconsciência e anticonsciência nas escolhas de cada um deles. Fratura tudo isso agora, imediatamente, soltando essa energia. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 14, 19, 20, 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 20. E foi. Está feito. Maravilha. Vocês estão bem? Sim. Vamos. Gente, uma ótima noite para vocês. Estou indo. Beijo. A gente encontra que amanhã mentira. Verdade. Verdade, mãe. Verdade. Deixa eu falar uma coisa. Ai, quem me pensa. Eu olho as paredes. Ai. Ó, seguinte. De... Sexta-feira a gente não vai ter live. Tá? As sextas vai ser free. De sábado a quinta nós vamos ter nosso encontro aqui. Sábado a quinta. De sexta vai ser livre. Só que amanhã em específico criando uma significância. Ai, eu sou muito significante. Eu adoro uma significância. Não, eu... Ah, onze e onze. Vinte e dois. Ai, você soma onze e onze. Dois e dois. É... Mais dois, dois. Dois, quatro, seis, oito. E aí, sei lá o que quer dizer. Tá bom? Não tenho clareza. Mais salão, né? Ah, o portal do onze e onze e tal. Então, eu só percebi que amanhã vai rolar uma live. Vamos perceber a energia. A gente pode fazer o freque. E pode perceber o que mais aparece. Só que a noite eu tenho compromisso. Então, vai ter que ser mais cedo. Eu acho que amanhã tem atendimento. Mas eu termino mais cedo, né? Justamente pra... Então, a gente pode fazer... Que horas? Bom, eu aviso nos stories. A hora que vai ser. Mas vai ser, tipo... Três horas, quatro horas. À tarde. Tá? À tarde. E aí... É isso. E aí, a gente fala um pouco. Vamos ver. Vamos perceber a energia do onze e onze. O que mais é possível. O que nós podemos criar. O que nós podemos contribuir. Onze e onze. Doze e onze. Treze e onze. Todo dia a dia. Mas, enfim. É isso. Mas aí, a partir da semana que vem. As sextas não tem. Tá? Mas não quer dizer que a gente não vai fazer. Não tem. Mas vai estar todo mundo. A gente não desliga a consciência. Tá, gente? Não tem férias. Não. É todo momento. Presença. Então, um beijo. Ai, gratidão. Mamãe. Mãe, depois eu... Ai, depois eu falo com você. Que eu falei o negócio do banheiro aqui. Que eu te contei depois o que tinha acontecido. Mas foi incrível. Então, tá. Então, um beijo. Até mais. Que mais é possível agora. Que mais é possível agora. Que mais é possível agora. Que mais é possível. Abrindo todas essas possibilidades. Pra agora. Tá? Quem sou eu agora. Corpo atualiza. Quem sou eu agora. Corpo atualiza. Corpo atualiza. Corpo atualiza. Corpo atualiza. Uma ótima noite. Beijo. Até amanhã. Fica ligada lá nos stories. Depois. Que aí eu ponho o horário de amanhã. Tá bom? Pra vocês. Que às vezes eu não ponho no grupo. Mas aí. E quem não entrou no Telegram. Entra lá. O link tá no meu perfil. Clica no link do meu perfil. E vai descendo, descendo, descendo. Aí você vai ver lá. Telegram. Aí você clica e entra no canal. Não sei quem perguntou aqui no live ontem. E aí não entrou. Falei. Uai. Será que tá difícil assim? Tá bom? Beijo. Gratidão. Sábado. Sábado tem curtir barras aqui em São José do Rio Preto. É. O dia todo. Sábado. Sábado. No Espaço Havan. Dia todo. Curte barras de axis. A técnica maravilhosa. Que eu nem dispense a comentar. E no domingo online. Para todo mundo. Então. Onde quer que você esteja no mundo. Tem esse divórcio da inconsciência. Que são comandos verbais. Que a gente vai fazer um monte. Para. Desconectar. Enfim. Para as questões. Onde a gente ainda tá nessa não permissão. Um pouquinho do que a gente fez hoje. Só que aí lá. Meu amor. Fechado. É o que eu falei ontem. Aí não tem moderação. Aqui eu tenho que moderar alguns comandos. Algumas falas. Lá. Opa. Nem te conto. Então. Domingo. Tá bom. Qualquer coisa. Me chama no privado. Se você. Ai. Eu queria fazer. Mas tem a conexão. Porque lá tem um valor. Né. É 77 reais. Valor mínimo. Tipo. De troca. De contribuição. Mas se por acaso. Você. Ai. Eu queria tanto participar. Mas. Eu tenho que. Tô. Que lá. Não caiu. Me chama. E conversa comigo. Que isso. Não te impeça. De escolher. De. Sabe. Então. Assim. Se dinheiro. Não fosse o problema. Que você escolheria. Ah. É verdade. Então. Assim. Ok. Estou. Aberta. Beijo. Não sei por que. Que eu tô falando isso. Mas eu percebi alguma coisa. Nesse. Uau. Às vezes. Não é quem tá aqui. Mas é quem vai passar por aqui. Enfim. É isso. Beijo. Gratidão. Até amanhã.